Com o cisne branco vem noite de lua Vai deslizando no lago azul O meu navio também flutua Nos verdes mares de norte a sul Linda galera que em noite apagada Vai navegando no mar imenso Nos traz saudades da terra amada Da pátria minha em que tantos penso Pois é, como já virou moda sou mais um dos alunos aprovados Curso preparatório RAN Esse foi o Moc 2024 Mas queria aqui não só dedicar esse post ao mascar em Inís Que ia fazer de uma forma diferente Que a RAN é disparado, melhor preparatório, Maria Mercante É, isso é notório? Sem sobra de dúvida Eu dou número de aprovações É surreal, é absurdo Queria dedicar esse alcance ainda mais caro Como eu falei da Inís, que são professores excepcionais Aos colegas de turma E foi num momento crucial, num momento fraco Num momento debilitado Estava passando por um problema particular E eles me trouxeram energia positiva Oraram por mim, pela minha família E isso aí não tem preço Isso é surreal É, não é um time Não é uma equipe É uma família Ultrapassa todas essas vertentes E como o Felipe Gaúcho, né? Lançou Tudo nosso e nada deles É, pô Os nomes eu não posso deixar de falar Ingrid Pô, Ingrid, te amo Daniel Uber Gabriel Santana Bárbara Luciana José Jansen Viníci Diogo Maldini Felipe Renata Edson Luiz Rocha Marcelão Mateus Pérez Roberto Gaúcho Elzebio Tinoco Igor Aliel Daniel Cristiano Timóteo Márcio VK Vila Kennedy Se eu esqueci de falar alguém, me perdoe, mas aí tá a nata Vocês foram demais Vou guardar vocês aqui, ó Meu coração pra sempre Tamo junto